Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Real World na DLC da Realeza e no desafio do Gelo Marinho com o Gabriel. Deixa eu ligar aqui para voltar a iluminar aqui o meu arrozinho, aí beleza, não posso parar de produzir comida né, senão vou morrer de fome, eu acho que eu vou colocar mais uma bacia hidropônica aqui, caramba, pior que eu não, eu acho que o ideal aqui era eu fazer uma outra área para os porcos. Opa, grupo caçador de humanos, é comida né, caramba, um monte de carneiro, só mandar, vai me dar lã, vai me dar um monte de coisa. Como é que está o descanso deles? Estão de boa. Vem todo mundo para cá. Mano, como ele é muito bom de tiro, ele não é bom, ele é muito bom de tiro. A torreta também é boa, cara, a minha torreta. Vai me dar muita comida isso aqui, viu. Caramba, chegou a minha coisa saindo, filha da mãe. Aí. Nice. Muita comida. Só acelerar e deixar rolar agora. Esses dois malucos aqui, não sei, vou deixar rolar, vou ir ali ainda não. Caramba, o ponto 1. Tiro uma paulada na cabeça. Ovelha cabeça, hematoma. Está curando. E o Gabriel tomou aonde? Está de ressaca psique, esse animal. Parece que eu nem sei quanto tempo vai durar isso aqui. Então, nós já estamos no 9 de abril, maio. E, tecnicamente, a gente está indo para o verão, né. E ainda não tem luz no painel solar. Estranho. É, Gabriel. Isso, Gabriel, boa. É isso que eu ia falar. Você não é de estar fazendo comida, não? Aí. Quanto de comida esse bicho rende? Aí não dá lã, não. Ele dá couro. Couro liso. Ovelha não deveria dar lã. Carneiro, né? Ovelha, tanto faz. Não deveria dar lã. Tá bom. Se esses portos começar a dar muito trabalho, eu vou passar a faca. Eu gastei dinheiro neles, mas eu não estou nem aí, não. Se começar a dar dor de cabeça, eu sento o reio. Mesmo com 6 baterias, mesmo assim está difícil encher as 6, hein. Vou desligar isso aqui. Desligar isso aqui, que gasta bastante. As torretas eu também poderia desligar. Apesar de só gastar 80. É bom. Deixa desligado. Vamos economizar o máximo possível. Fogão, não. Fogão, não. A bateria está na metade. Quando as 4 turbinas funcionam, é tranquilo. Aumentar mais duas turbinas. Preciso de aço. Essa aqui é a fêmea. Essa é a fêmea. Deixa rolar, vamos ver. Acho que eu preciso remover mais uma área dos portos aqui. Aqui e só. Isso vai ficar apertado, isso aqui, viu? Isso vai ficar apertado, isso aqui. Passar esses porcos para cá. Ah, deu certo, viu? Ter mudado. Ter feito mais baterias, porque eu estaria ferrado. Essa altura aqui. Se eu não tivesse mais baterias. Quantas carnes eu tenho? 47 mais 80 de arroz. 34 componentes. Ups, mecanismos sensoriais, mano. Na Arlene. Isso aqui, nossa, isso aqui não vai sair nunca dela. Ela melhora a manipulação e tudo mais, só que ela fica com a dor constante, né? Ela fica loucona. Mas a dor é constante. Pode ser perigoso. Vamos esperar o Rand mandar mais alguma coisa aqui. Bom, então, o Rand mandou uma quest aqui, só que nós temos um problema. Os corpos começaram a apodrecer, porque nós estamos chegando no verão. E os aquecedores, eles estão aquecendo o suficiente para passar a temperatura para outra sala. A minha ideia dos porcos, não foi... Eu acredito que não tenha sido uma ideia tão ruim. Eu acho que só foi mal executada, só. Deixa eu dar uma olhada nessa quest aqui. Conde Teóseo do Império, blá, blá, blá. Deseja adicionar um pouco de vida à sua corte, exibindo alguma... Seria um bobo da corte, né? Ele está pedindo para você emprestar um colono para por sete dias. Depois de sete dias se passarem, seus colonos serão devolvidos por meio de cápsulas de escape. Se você aceitar o transporte, vai chegar um colono. Particulares a bordo. Quem aceitou a missão receberá dois de favor real do Império do Êxodo. O Império do Êxodo, eu estou neutro com menos 45. Foi aquele que eu ataquei o bicho dele, né? Eu acho que eu vou aceitar essa missão e eu vou mandar a Arlene. Vou mandar a Arlene. Vamos lá, vamos acelerar. Era para ter chegado o transporte da Arlene, não era? O que eu falei, chegou. Transporte. Sacanagem, né? Sacanagem esse transporte aí. Hum, rapaz. Os dois dão ponto. Caramba, nem esperou. Vamos ver quem está vindo aí. Um piqueiro e um lanceiro. Ceifador. Eita, eu deixei desligado. Droga, será que dá tempo? Bom, liga essas. E o Gabriel, que é mais rápido, liga as outras. Título de proprietário livre conquistado. Arlene. Aí, a Arlene ganhou... Ah, caramba, como eu mandei ela. Ela que mandou... Ela que ganhou o título. Tá, vamos lá. Mano, pode voltar. Gabriel pode voltar também. Ele ia ter dado um stun nele, né? Mas beleza. Eu mando o próximo. Bom, é bom de tiro, mano. Ele não vai errar. Vai, mano. Vai, gente bala. As baterias estão quase cheias. Esse negócio de desligar as torretas está me lascando, viu? Se tiver um ataque desse assim... Ah, toda vez que eu rearmo, eu preciso de aço? Não. Não pode ser. Puta, eu preciso de um solar. Acende a fogueira. Na verdade... Ela passa rápido, mas é bom não arriscar, né? Iac se juntaram. Pode se juntar. Vem pro pai. Onde você aguenta de temperatura? Até menos 45. Comida, né? Aquele ranguinho macetoso. Deixa eu ligar isso aqui. Deixa eu parar de alimentar a fogueira. E vou passar a faca nesses dois. Abater e abater. Ah, já entrou com menos já, filha da mãe. Entrou com menos uma refeição minha. Miserável. Não posso abater esse aqui? Aí. Toma. Volta aqui. Filha da mãe. Eu não tinha ligado as duas. Bom, quando você acordar. Bom, vamos lá. Acho que eu vou... Ficar... Vou parar de ficar esperando o aço. Saber, eu vou... Vou pras cabeças aqui. Vou gastar a madeira que eu comprei mesmo. Tô nem aí. Vou subir essa parede aqui. Vou colocar uma porta aqui. Vamos lá. Vamos pras cabeças. Vai, Gabriel. Você já tá construindo. Vê se tá cozinhando, não é não? Cozinhar um. Construir dois. O que faz? Os dois podem... Cozinhar nos dois. Tem bastante comida reserva. Tem 44 refeições. Apodreceu ali os corpos ali, mano. Não esperava essa temperatura tão alta não ali dentro. Será que agora esses corpos aí vão ficar dando trabalho? Eu posso desenterrar os corpos que estão aqui? Para os corpos comer, né? Fora isso, eu ainda tenho 75 de... Eu comprei 373 panos. Eu vou... Vou tomar uma atitude aqui. Que eu já deveria ter tomado. Gabriel, por que você não prioriza a porta? Obrigado, viu? Invasão. Tá, Croyle e parentesco. Eles são fracos. Eu não vi se eles vão vir com sapadores, né? Com sappers. Mensagem. Eles vão se preparar. Não, eles não vão vir com sappers. Eles vão vir na mão mesmo. Eles são meio burros. Esse daqui. É comida para os meus corpos. Eu deveria ter colocado uma saída de ventilação aqui, ó. Esse foi o meu erro. Eu deveria ter feito isso aqui, ó. Saída de ventilação. Gusta 30 de aço. Gabriel e o Pão. Vem pra cá. Aguardar esses caras aqui. Fazer uma surpresinha. Vem pro pai, vem. Filha da mãe. Tá batendo na... Um já foi. Dois já foi. Já era. Só liberar. Solta o preso. Aqui, aqui. Opa, peraí. Que um ficou aqui, Gabriel. Vem ver esse cara aí, mano. Se bem que podia... Camisa o nome do cara, mano. Sacanagem. Da mãe e do pai desse maluco. Isso, isso, isso. É, mas eu não vou poder ir buscar as coisas lá, não. Pelo menos não por enquanto. Jaqueta de pano pobre. Tá, o Gabriel vai acordar. Uma porta aqui. Quanto eu tenho de madeira? Aqui é 137. Eu tenho que aproveitar bem essa madeira aí. Deixa eu pensar. Mano, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi ter feito mais baterias. Gabriel. Prioriza isso aqui. Beleza. Agora a temperatura aqui fica menos 28. Enquanto aqui fica... Ok. Devia ter feito isso antes, ó. Isso aqui foi o... Putz, isso aqui faltou isso aqui, ó. Ok. Só queria que o Gabriel continuasse construindo, né? Vou construir um aí, mano. É o bicho mesmo, hein? Tá sem telhado aqui? Sem telhado. Ok. Isso me dá uma temperatura de menos 36 lá fora e menos 30 aqui dentro. Pequeno isolamento aí, né? Bom, quando você acordar... Vai comer. Depois que você comer, você prioriza aqui pra mim... O decanoide. Ok. Agora eu vou começar a definir aqui o que eu quero fazer aqui com... Estrutura. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Caçador de humana. Comida. Dois lobinhos madeira. Falei pro pai, vem. Vem, lobinho. A Arlene tá pra voltar, não tá? Aí o Ranger só me ajuda, né? Obrigado. Então, continuando aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Melhorar essa situação, né? Arquiteto, pisos, carpete, vermelho. Eu sou chique. Quantos vai gastar aqui? Deixa eu tirar aqui a descrição da sala, que senão eu não consigo ver. 210, né? 210 numa sala só. Eu não tenho pras duas salas. Fazer o quê, né? Aqui vai ser o quarto do Gabriel. Vou meter uma camona pra ele. 425 de madeira, eu ainda tenho. Quartão do Gabriel, louco. Corta aqui, me corta aqui. Tá melhorando a situação, hein? Vou desligar isso aqui. Os lobos ali fora, eles não vão estragar agora, não. Tá tranquilo. Eu só preciso tirar esses corpos daqui agora, né? Deixa eu colocar aqui zona de despejo. Estoque. Permitir podre. Cadáveres. E aqui não é pra permitir podre. Aqui agora é a cama do Gabriel. Você tá tirando, mano? O Gabriel é o protagonista do bagulho. Você vai ficar pagando o pau. Ok, depois eu pego. Maquinário compactado. Vamos lá, continuando. Uma cômoda aqui pro Gabriel. Pode ficar no pé da cama. E uma mesa de... Cabeceira. Vai ficar aqui. Opa! Vixe! Ah, cama! Minha cama! Eu não acredito! Vou decastar madeira pra fazer outra agora, filha da mãe! Tenho que desligar isso aqui. Aí. Ainda bem que os painéis solares voltaram a funcionar. Ok, vamos fazer outra cama ali pro Cuon e pra... Ó, Gabriel. Chique agora, hein? Quarto ligeiramente impressionante. Sala de jantar ligeiramente impressionante. A Arlene voltou. Voltou na hora, filha. Tava precisando de você aqui. Ele já volta reclamando porque eles não dormiram na mesma cama, né? Que isso, Gabriel. Controle o bagulho aí, mano. 27. E agora eu ponho um aquecedor pra cada? Põe um aquecedor pra cada? Ou... Será que um aquecedor só aquece? Não vai aquecer. Tem que ser dois aquecedores mesmo aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar... Eu não tenho aço pra fazer. Peraí, vocês estão separados? Não. Estão casados ainda. Pouco, homem. Desmonta aí, mano, essa porcaria. Ok. Caramba, Arlene voltou rodoante? Comerciantes de combate. Arlene voltou na hora. Vamos ver. Vende os dois arcos. Vende a faca de aço? Não. Aparelho auditivo, não. Vende essa ambrósia. Granada, não vende. Calça de utilharia, não. O que eu tenho de dinheiro? 538. Lançador incendiário. Quanto tá isso aqui? Posso comprar isso aqui. Nossa, eu adoro isso aí diário. Esse rifle era bom, hein? Só isso, mas vamos vender as coisas. Quanto eu tenho de carpete? 156. Carpete azul. O quarto do... 70. Mais 70. Coincente de produtos variados. Vai lá, Arlene. Vamos ver. Carne de lobo, não quero vender. Esse comprou arroz, não quero vender. Componente, pano. Lã de alpaca. Eu tenho 184, mas deixa aí minha lãzinha. Vende o couro. Vende a pele de lobo. Medicina, não. Eles têm aço. Eles têm 1.263 de aço, mas agora eu não tenho dinheiro, né? Vende, vende, vende. E vende. Casaco de pele urbana horrível. Vender. Vender. Calça de artilharia eu não tô usando. Eu deveria vender isso aqui. Vou comprar o máximo de aço que eu puder. Vamos lá. Quantos aço eu posso comprar desse maluco? Vamos de 100 em 100. 570, tira 10. 541. 561. Ok, vai ter que ser assim. Eu preciso fazer mais casaco de pele humana. Maçante, ligeiramente impressionante. Estou criando um ecossistema aqui dentro da geleira. Ok, agora eu tenho aço pra dividir a temperatura entre esses 3 quartos. De novo, mano. Agora é só porque eu não tenho mais dinheiro, né? Quando eu tava estourado de dinheiro o que eu tenho aqui? O que eles têm de bom pra mim? Ó, tinha bloco de granito, bloco de arenito, cerveja, mas esse aqui também não tinha aço, não. Tinha outras coisas aqui, mas nada demais. Cancela. Uma estrutura brilhante. Eu não vou ter material pra fazer isso, então eu não vou nem olhar. cabos. Será que ainda tem pano suficiente? 9 panos, dá pra fazer mais um chão. deixa eu ver aqui. 7 graus. construiu os cabos aqui, né? Caramba, foi todo o meu aço embora. Putz, eu tinha um monte de coisa pra construir. Droga. Então, aqui eu tirei a prioridade daqui, né? Nasceu um porquinho, ó. Não sei como, mas nasceu. Tecnicamente, deu certo a minha ideia, mas tá mal executado. Ah, eles estão comendo os arroz quando eu... Mas tá bom, tá dando pra manter. Eu vou manter assim por enquanto. Só que faltou aço. Faca de aço. Acho que talvez aquilo ali vai dar pra fazer a quantidade que eu preciso de aço pra... 8 aço. Acho que é o que eu preciso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Putz, vai faltar 1. Não, não faltou. Beleza, deu pra manter a temperatura aqui dentro. Vamos passar essa cama pra cá e aqui vai ser o meu hospital agora. Ok, então aos poucos estão melhorando. Vamos aproveitar e finalizar esse episódio por aqui. Eu tenho muita comida e agora eu tenho pouco dinheiro. Mas isso a gente consegue remediar. O mais importante é se manter vivo. Vou finalizar esse episódio por aqui. Nasceu um porquinho. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.